Pode entrar, por favor. Pois não? Posso servi-los? A gente veio falar com a Dona Paula. A Dona Paula não pôde receber vocês agora, mas mandou eu atendê-los. A senhora deve ser? Elisa. Muito prazer. Por favor, me acompanhe. Olha, o assunto que nós viemos tratar é exclusivamente com Dona Paula. Tem certeza? Não? É claro que não, fiapo. Pode ser com uma pessoa da família também, principalmente ser uma pessoa tão próxima como você. Olha, eu ainda acho que a gente... Você não acha nada, fiapo. Se a Dona Paula pediu pra ele nos receber é porque ela sabe o que está fazendo. Bom, qual é o problema? O problema é que o Sr. Bartolomeu está tendo um caso com a Cláudia, uma conhecida nossa. Bartolomeu? Na medida. Pois é, não dá pra entender como é que um senhor como o Sr. Bartolomeu foi se meter com uma fulana daquelas, né? Meu Deus! O Bartolomeu de caso com uma fulana. E como é que vocês souberam disso? Numa sessão de mesa branca? Numa sessão de quê? É, eu perguntei se vocês souberam do caso numa sessão espírita. Uma sessão espírita? O meu avô, ele faleceu há 25 anos. Seu avô? O quê? É, o que eu estou dizendo. O meu avô, Bartolomeu, faleceu há 25 anos atrás. O senhor quer dizer que o Sr. Bartolomeu é seu avô? Meu avô. Mas, então, quem é o Bartolomeu? Não sei. Como não sabe? É um homem, um homem moreno, de uns 30 e poucos anos. Tem uma pinta aqui. Ainda veio pra cima da gente com a panca de que era coronel. Coronel? É, e nós botamos a Cláudia contra a parede e ela abriu o jogo. Ela disse que está tendo um caso com o Sr. Bartolomeu. Meu amigo, eu não sei quem é essa tal Cláudia, muito menos esse sujeito de pinta no rosto que se faz passar pelo meu avô. Por favor, me deem licença. Escuta aqui, mocinho. Ninguém vai passar a gente pra trás não, tá ouvindo? Olha, se vocês duvidam que o meu avô, Bartolomeu, morreu, vão até o cemitério. Essa história tá muito esquisita. Escuta aqui, Fiapo. Será que o velho Bartolomeu bateu as botas mesmo? É, eu acho melhor a gente conferir no cemitério, né? Francisca, tô aqui a tarde inteira, né? Esperando aí teu namorado, ele não aparece. Cadê esse cara? Fantasma? Ele tá viajando. Fala isso olhando pra mim, vai. É verdade, Giacomo. Vamos fazer uma coisa. Vamos parar com essa palhaçada aí desse negócio. Ó, o que você acha da gente sair pra conversar? Me conta essa história do namorado num jantar. Ah, o... Você quer jantar comigo? Tá legal, eu topo. Não é que o cara morreu mesmo, Fiapo? Tá lá o nome dele, no túmulo da família Candeiros. Mas então quem é aquele pintoso que tá sustentando a Cláudia? Eu não sei. Não sei, mas uma coisa é certa. Se ela pensa que ela passou a gente pra trás, ela tá muito enganada. Porque agora é que eu vou até o fim pra descobrir toda a verdade. Ai, que lindo, meu Deus. Ai, lindo, né? Bonitinho, né? Tão fofinho, tão madrinho, coitado. Eu acho que ele foi jogado pelo Dini. Nem fizeram pra gente. É, mas a gente pode adotar e cuidar dele. Você acha que a Liza vai deixar? Meninos, toquem o desenfina pro refeitório, vamos? Miau! 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 Por que que nem vocês? Miau! Todo mundo virou gato agora? Miau! Miau! Que isso? Parem com isso! Miau! Parem com isso, seus cretinos! Que isso? Miau! Miau! Muito bem. Miau! Já que é assim, está todo mundo em castigo. Miau! 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 Ele não comeu nada, Tego. A gente precisa da leite pro coitadinho. Deixa o fiap e a Elisa pegar no sono, que a gente vai lá embaixo buscar.